Existem professores que se associam pra te manter em cárcere privado Com tua família durante 20 anos Na mira de traficantes Existem professores Que se associam pra te manter em cárcere privado Com tua família durante 20 anos Na mira de traficantes Com tua família durante 20 anos 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 Com tua família durante 20 anos